Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, sou videomaker e eu quero ajudar você, criador de conteúdo, a elevar a qualidade dos seus vídeos para o próximo nível. Você que ainda não começou a criar e quer começar e acha que precisa ter equipamentos caros para poder ter um vídeo de qualidade, ou até mesmo você que quer trabalhar com audiovisual, esse canal é para você. Aqui eu vou trazer tutoriais, dicas, recomendações de equipamentos para fazer você mesmo criar vídeos de conteúdo na melhor qualidade possível. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos nessa!